Inclusive, você não pode conseguir um emprego formal sendo uma mulher trans se você for feia, se você estiver fora do padrão, sabe? E isso tudo é muito complicado, porque eu queria ser uma outra pessoa. Eu queria ter o rosto da Adriana Lima, eu queria ter as pernas da Ivete Sangalo, eu queria ter a cintura da Simária. Ou seja, eu não conseguia ver beleza em mim. E depois de muito tempo ressignificando que o meu corpo não vai ter um quadril largo, meus seios não são grandes, eu fui vendo que não adiantava eu ligar para as outras pessoas, porque eu não ia conseguir ser feliz, porque aquilo que eu desejava não seria atendível.